Fala, galera! E aí, tudo belezinha com vocês? Tudo mundo bem? Tranquilo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cinefilia. E nesta semana eu vou falar de um filme que eu gosto muito, um filme que marcou ali a minha infância. Eu tô falando do filme Os Goonies. Os Goonies nunca dizem diem! Pessoal, Os Goonies é um filme de 1985. Ele chegou aqui no Brasil no dia 12 de dezembro de 1985. Ele tá com nota 78 lá no site do IMDB. Teve um orçamento de 19 milhões e arrecadou cerca de 61 milhões somente nos Estados Unidos. Ele teve 8 indicações a prêmios e ganhou 2. Este filme é dirigido por Richard Donner e escrito por Steven Spielberg e Chris Columbus. Pessoal, existem duas versões aqui do filme. Uma de 114 minutos e uma de 94 minutos que foi lançado para a TV. Pessoal, aquele navio que aparece aqui no filme, aquele navio pirata, ele era real. Todas as cenas foram realmente filmadas nele. Depois tentaram vender este navio, mas como ninguém quis comprar, ele acabou sendo destruído. Veja só, se não é uma pena destruir um navio daquele, fique imaginando o quanto ele não poderia valer hoje para alguém que é colecionador e gosta dessas peças. Inclusive, todo o elenco foi proibido de ver o navio antes da gravação. Donner queria pegar a reação autêntica do elenco. Acontece que quando Josh Brown viu o navio, ele soltou um palavrão. Ele se espantou e acabou soltando aquele palavrão. Então, a cena teve que ser refilmada. Aliás, galera, este aqui é o primeiro filme de Josh Brown. Foi o primeiro filme que ele fez para o cinema. O filme foi praticamente filmado em sequência, o que acabou durando cerca de 5 meses. E todo mundo sabe que a maioria dos filmes não são filmados em sequências. Eles são filmados em várias partes. Tem vezes que começa do fim, vai para o meio, depois vai para o início, depois volta para o fim. E depois dá aquela trabalheira toda para ser montado. Este aqui não, ele foi filmado praticamente em todo em sequência. O Slot é interpretado pelo ator John Matzak. A maquiagem, pessoal, demorava cerca de 5 horas para ficar pronta. Aquele olho que ele tem caído lá no rosto dele, ele era controlado por um controle remoto. O elenco foi informado, então, para não molhar esse olho, não deixar cair água nesse olho. Mas acabou que lá naquela cena do navio pirata, acabou entrando um pouquinho de água ali no olho. Aconteceu que as filmagens ficaram paradas quase o dia todo para eles poderem consertar esse olho aí, esse olho robótico dele. E vocês já se perguntaram por que o Slot usa aquela camisa lá do Superman? Bom, pessoal, é porque o Richard Donner, ele dirigiu o primeiro filme do Superman. Aquele Superman, o filme, de 1978. E também dirigiu algumas partes do Superman 2. A aventura continua, né? De 1980. O crânio do Willy Caolho, ele era real. Diz que ele era de um homem chamado Raul Hu. Então, eles pegaram o crânio real e colocaram no filme, né? Usaram ele para gravar as cenas. Na cena em que Jake tira o sorvete de Chunky, quando ele começa a chorar por causa disso, Richard Donner não aguentou e caiu na risada, pessoal. Sem querer, né? Isso foi mantido no filme. Se você prestar bastante atenção nessa cena, você consegue ouvir a risada dele lá no fundo, né? Durante essa performance aí do Chunky, né? Do Chunky, que ele fica chorando porque tomaram o sorvete dele. Durante as filmagens, Spielberg e Donner enviaram os garotos para um show do Michael Jackson. O ator Corey Feldman, ele é amigo do Michael Jackson. Inclusive, tem uma cena que ele menciona o Michael Jackson. A cena é quando ele está a caminho da casa de Chunky. Então, ele acaba mencionando o Michael Jackson, que ele é realmente fã na vida real do Michael Jackson. Chris Columbus também escreveu Grimlins. Vocês lembram disso? Aqui tem um pequeno easter egg, então. Quando Chunky chama a polícia, o oficial da polícia fala, esse chamado é como uma brincadeira sobre criaturas que se multiplicam quando joga água sobre elas? Então, essa cena é um pequeno easter egg, né? Uma pequena referência aos filmes do Grimlins, que também foi escrito por Chris Columbus. O Richard Donner, que é o diretor, ele aparece aqui no filme, ele faz uma pequena participação lá no finalzinho. Ele faz e ele interpreta um xerife. Pessoal, esse filme tem muitas curiosidades, tem muita coisa legal mesmo. É um filme que marcou a época, que deixou seu nome. Um filme que eu vou estar colocando ele aqui na lista de Classic TV, porque foi um filme que eu cresci assistindo. Sempre que passava na TV eu assistia. Eu adoro esse filme. Eu acabei até comprando o livro ali depois, né? Já tem bastante tempo que eu tenho essa coleção aqui. Então, eu comprei o livro, eu li o livro. Um livro da Dark Side, muito legal, muito bacana. Eu li o livro, depois eu peguei e assisti o filme novamente. Então, assim, isso aqui são filmes que talvez muita gente não conheça. Talvez tem gente que não goste, não ache bom. Mas eu assisti, eu cresci assistindo esse filme. Sempre que passava na TV aberta, eu assistia. Eu tenho ele aqui, então, numa edição de colecionador. Uma edição que eu vou mostrar aqui pra vocês com todos os detalhes. E também tem a notícia aí que talvez é possível que saia o Goonies 2. Não sei, ninguém ainda sabe. Não tem nenhuma confirmação oficial, nem nada do tipo. Mas a gente fica aí, né? Pessoal, apareceu o Goonies 2 aí com os mesmos artistas, né? Com a mesma trupe lá desse original aqui. Ia ser uma coisa muito, muito legal, galera. Pessoal, eu gostaria também de pedir, se você é novo aqui no canal, né? Se inscreva aí pra dar aquela força pra gente, beleza? Também dê uma olhada aí nas redes sociais. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês com detalhes essa edição que eu tenho. É uma edição que vem dentro dessa caixinha aqui. Então, aqui a gente tem o Blu-ray. Temos o DVD. Também inclui 10 incríveis cards, né? De storyboards. E um artigo da revista Empire. Então, olhem só. Eu nem tirei ele do plastiquinho aqui, né? Olhem só, pessoal, aqui os detalhes. Ele ainda tá no plastiquinho. Esse plastiquinho que vem aqui por fora, né? Do box. Olhem só aqui a lombar. A lombada, né? E aqui, então, tá aqui. A edição de colecionador. Um incrível tesouro pirata. Olhem todos os detalhes. Eu acho que essa edição aqui ainda está à venda, tá, pessoal? Questão de áudios, né? Uma pena, pessoal, não tem áudio em português. Somente áudio em inglês. Eu queria muito que tivesse aquela dublagem que passava na TV. Mas não tem, tá? Nessa coleção aqui, não tem essa dublagem. Não tem nenhuma dublagem. Então, aqui, pessoal, a gente abre aqui. Eu abri aqui por cima, né? E olhem só como vem ali dentro. Então, vai ter ali o DVD, vai ter o Blu-ray, vai ter os cards. Olhem só. Vou tirar tudo aqui. Vamos deixar a caixinha aqui de lado. Então, vamos lá. Vamos olhar os itens aqui um por um, né? Aqui a gente tem um envelope. Onde vem, então, os cards com os storyboards. Aqui o envelopinho. Eu acabei abrindo ele aqui por cima. Então, vamos tirar aqui. Vem 10, né? 10 cards. Olhem só, pessoal. Que legal. Então, aqui, tem aqui o card. E aqui atrás tem o storyboard. Olhem só, pessoal. Que bacana. Então, vamos lá. Aqui é o primeiro. Mais outro aqui, ó. Olhem só que bacana. Storyboards. E aqui uma pequena descrição, né? Do storyboard. Só que tá em inglês. Mais um aqui. Então, eu vou mostrando aqui rapidinho, pessoal. Todos eles. Tá? Olha, esse aqui a gente vê assim, né? Mais um aqui. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, vocês podem pausar aí a cena, tá, pessoal? Esse aqui tem algumas cenas do filme. E aqui atrás, né? Como que foi feito o storyboard daquelas cenas ali. Então, aqui atrás tem o storyboard. E aqui, a cena. Realmente, né? A cena do filme. Então, olhem só aqui a cena do navio. Esse aqui é o navio que eu mencionei, né? Que ele era real. Tentaram vender. Ninguém quis comprar. Uma pena. Olhem só. Tá aqui o willy caolho, ó. A caveirinha. Aqui o storyboard dela. E aqui a galera no navio pirata. Temos o slot. Também aqui os storyboards. Material bem legal, né, pessoal? Também tem essa versão lá fora. E lá fora ele vem com um jogo, né? Praticamente é quase igual, né? Vem com esses cards. Vem com a revista ali, né? Com o artigo da revista. Mas ele também vem com um jogo, né? Um de tabuleiro. Então, tá aqui. O Steven Spielberg apresenta, né? Uma edição espetacular do 20º aniversário. Então, aqui a gente tem o artigo da revista Empire. Então, aqui o artigo tá em português. Isso que é legal. Então, tá aqui toda a galera. Ó, já estão todos crescidinhos, né? Olhem só. Então, aqui eles vão falar um pouco sobre o elenco. Um pouco sobre o diretor. Foi esse artigo aqui que saiu na revista Empire, né? Eles traduziram e colocaram aqui. Depois a gente tem o Blu-ray. Ó, o Blu-ray vem com uma luva. É uma luva aqui com uma arte diferente. Olhem só. Eu não sei se vende. Provavelmente vende esse Blu-ray separado, tá? Provavelmente eu acho que eles vendem. Então, tá aqui. Tirando aqui, ó. Uma arte diferente da luva. Tá? As informações, pessoal, de áudio, né? Olha aí. Então, a gente tem o inglês, dobro e digital. Tem o True HD 5.1. Dobro e digital também 5.1. Tem o francês, o espanhol. E mais um inglês ali, 2.0. E a questão de legendas em inglês, espanhol e português do Brasil. Não é pena a gente não ter a dublagem aqui do Brasil, né? Mas fazer o quê? Eu adoro esse filme. É um grande filme. Filme que eu curto bastante. E também temos, pessoal, ali o DVD. Só que o DVD, como eu não vou assistir, né? Vou assistir o Blu-ray. Ele tá lacrado. Eu vou manter ele lacrado assim, tá, pessoal? Então, aqui, também não tem áudio em português, tá? Como eu já comentei aqui algumas vezes. Esse aqui, ó. 114 minutos. Então, ele ainda tá lacradinho aqui. Eu vou manter ele assim por enquanto, né? Não tenho intenção de abrir ele. E vamos aproveitar, então. Querem dar uma olhadinha aqui no livro. Esse livro aqui é um livro da Dark Side, né? Então, tá aqui, ó. Criado por Steven Spielberg. Os Goonies. Também tem uma outra edição desse livro aqui, que é de capa dura. Vem com um mapa. Uma edição bem bacana. Tá? Esse aqui é a edição simples dele, tá? A edição de brochura. Então, tá aqui, ó. Pequeno texto, se vocês quiserem ler. Tá? E aqui a gente tem, ó. Um mapa. Temos aqui, né? Uma pequena descrição. Simbolinho da Dark Side. Os Goonies. E aqui vai. Os capítulos. Muito legal, pessoal. O livro é, né? Conta basicamente as mesmas coisas que tá no filme. Tá? Mas é um item bem bacana. Um item aí que vale a pena. Eu queria ter pego a edição capa dura, né? Uma edição especial, mas... Não rolou, né? Acabei comprando essa daqui mesmo. Então, tá aqui, pessoal. Meus itens dos Goonies. Eu ainda quero muito ter uma camiseta do filme, né? Pretendo comprar uma camiseta aí. Já tô à procura dela. Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora, então, no menu aqui do Blu-ray. E temos aqui, pessoal, então, o menu do filme. Então, olha só. Ali é esse menu aqui, aonde você escolhe ali se você quer colocar o comentário, né? Do diretor. E tem esses outros materiais aqui, né? Materiais bônus. Tem ali um Hiding in Treasures. Tem aqui o The Making of, né? Dos Goonies. Tem aqui uma cena adicional. Tem música e vídeos, trailers e algumas informações online. Então, isso aqui é o menu, né? Ele não tem, assim, um menu propriamente dito. É o que você coloca o disco e ele já começa o filme. E se você aperta no controle remoto o Top Menu, é isso aí o que aparece, tá? E ali você tem a opção de resumir o filme. E aqui eu apertei de novo o Top Menu, ele já volta, né? Já volta para o filme. E se você acertar o outro Pop Menu aqui, você tem a opção de selecionar aqui cena e linguagens, ó. Então, tá ali as linguagens, os subtítulos que contém. E aqui você pode selecionar uma cena. E ali na próxima opção, você vai nos materiais bônus, que é aquilo lá que eu já tinha mostrado. Então, esse aqui é o menu dos Goonies, tá? Eu vou tirar aqui só para vocês verem um pouquinho aí a qualidade da imagem. Pessoal, queria perguntar para vocês se vocês conhecem os filmes dos Goonies. O que vocês acham? Para quem já assistiu, deixa aí no comentário a sua opinião, tá bom? Eu agradeço para você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado, galera. Aquele abraço e até semana que vem.